Saudações desportivas, Nação Azul! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da rubrica Sabias Que? Da programação do Interclube de Angola. Nesta rubrica, vamos falar sobre a escolinha de formação do Interclube. Onde sairão os futuros campeões. Fique ligado! Nós estamos aqui em frente da academia desde o dia 6 de dezembro, que foi o início pela primeira vez na história do Interclube, que era uma academia de futebol. E temos visto que os milhos têm aprendido muito com os nossos ensinamentos. E tem sido prazeroso trabalhar com essas crianças. Primeiro, ter a idade compreendida entre os 5 e os 9 anos, que isso é a base. E depois, ser sócio do Interclube, que é a primeira opção, ser sócio, polícia, ou alfete do Ministério do Interior, ou funcionário do clube, ou então mesmo alguém que esteja interessado em colocar o seu filho também dentro das nossas escolinhas do Interclube. É como tudo na vida, pronto, sabes, hoje em dia nós temos um filho. É sempre uma alegria ver ele engatinhar e depois começar a andar. E para os pais também tem sido essa alegria, porque eles conversam connosco, mostram essa vontade em partilhar connosco os nossos ensinamentos. E acham que tem sido benéfico a aprendizagem com os filhos. Bem, nós aqui ensinamos os fundamentos básicos, começando pelo ABC de futebol, que é o passo, a recessão, cabeceamento, desmarcação. E não descurando também das normas sociais, que é aprender o hino nacional, por exemplo, ser solidário, saber jogar a bola e ter conhecimento das leis de jogo. Numa primeira fase nós temos aqui nudes dos 5 aos 9 anos a trabalhar. Se para o ano, se Deus quiser, destes minutos de 9 anos aparecerem 3 ou 4 que evoluíram, como tudo na escola, uns reprovam, outros aprovam. Nesse caso, se eles aprovarem e nós acharem que tem alguma qualidade, passamos para a competição. E se achar que ainda precisa de alguns requisitos, também podemos repensar a estrutura da escolinha, abrir, por exemplo, uma turma de 7 ou 10 minutos com 10 anos. Não seria mal nenhum. Bem, para ser sincero, não, a minha vida foi toda trabalhar com crianças. Por isso é que eu disse desde o princípio que é sempre prazeroso trabalhar com crianças e sabermos que aquilo que a gente ensinou, hoje ele está a desenvolver. Nós estamos abertos a inscrições para todo tipo de criança, que tragam os vossos filhos, que é bom, é bom, nessa fase. Nessa fase é que tudo se aprende, é que tudo começa. Porque amanhã pode ser tarde, com 16, 17 anos, não quer dizer que ele não aprenda alguma coisa. Mas já é muito mais difícil enquadrar alguém com 18 anos do que enquadrar um miúdo com 5 anos e lhe ensinar. O que é que você aprende aqui na escolinha? Conta-nos um pouco. Eu aprendo a fazer passe, dribles, o ABC, a fazer passe longos e etc. E como é que você faz um passe longo? Podes me ensinar? Sim, possível, sim. Gigi, passa a bola. Por favor. Podemos, né? Bora levantar? Ok. Vai. Você comeu o craque aí. Estamos aqui num momento de conversa descontraída. Do meu lado. Olá, eu chamo Daniel Vizinho Casimero. Eu chamo o AME. Sou daqui da Espanhola do Interclube. Tenho 11 anos de idade. O AME. Quando é o significado o AME? O AME significa MEU. Conta um pouco. Como é que tem sido os treinos aqui? O que é que você tem aprendido? Os treinadores são muito bons conosco. Eles ensinam várias coisas. Eles ensinam como travar a bola, como fazer um passe de tensão, fazer um passe longo, como marcar golo espetacular, como marcar golo em quem o guarda-rede não consegue defender nenhuma bola. Quantos gols já tens? Eu, de momento, tenho 20 golos. O Interclube tem aprendido muitas coisas. Fazer passes, fazer passes curtos, passes longos e marcar. E marcar? Sim. Fazer cruzamentos também. Ok, cruzamentos também. Não tens ideia de quantos gols tu tens? Não, não. O AME e o Vanildo estamos diante de dois craques. Eu não vou perder essa oportunidade. Minha regi, passa a bola. Eu quero ver se realmente vocês conseguem me enfrentar. Chamos Júlia Gaspar da Costa Martins. Saber jogar com os rapazes não está muito atrapalhada, mas tem que ter muita motivação para conseguir jogar com os rapazes. Eu penso em marcar mais golos, conseguir jogar com eles. Eles ficam muito como... Eles, tipo assim, eles como vêm, com aquela velocidade, tentam te pancar. Você fica descontrolhada. A Cacá, a Nautina, a Mila. Eu gosto de conduzir bola e fazer passes. O mestre fala para comportar bem, para não brigar com os colegas e para não começar a se ofender. É bom jogar o futebol feminino aqui no Inter, porque é muito bom aprender a jogar o futebol e conviver com os colegas do treino. É muito bom. Compartilhar as suas conversas com os colegas é muito importante. Venham treinar comigo, assim não serei a única menina no meio dos rapazes. Adeus. Beijinho lá em casa. Beijinho lá em casa. Beijinho lá em casa. E aí E aí A era do novo campeão, unidos por o seu sul. E com este grito de bravura que fechamos mais uma edição da rubrica Sabias Que? Não esqueça de seguir as nossas páginas no Facebook e Instagram Interclube da Angola Youtube Interclube TV Visite o nosso site interclube.au Aqui nasce os futuros campeões